Bem, acabei de chegar em casa, hoje foi o último dia de aula. Bah, agora eu só volto pra escola na formatura. Tongo, eu tava lembrando daquela música que tu e o Pastor Rafa fizeram no último dia lá no IACS, ano passado. Que saudade de vocês, sério, muitas saudades. Como expressão, o que sinto nessa hora de partir? Quando o que leva em mãos é menor do que aquilo que carrego em mim. No meu coração gravei histórias deste grande livro que eu sou. Malas que encheram só de memórias que jamais se apagarão. E ao olhar pra trás eu irei lembrar, mas eu não vou parar de caminhar. Se despedir é difícil, mas a gente ainda está aqui. A vida é assim, mas em Cristo eu sei que isso não é fim. No meu coração gravei histórias deste grande livro que eu sou. Malas que encheram só de memórias que jamais se apagarão. Não se apagarão. Não olhar pra trás eu irei lembrar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Não vou parar até chegar no lar. Não vou parar até chegar no lar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Lá no céu contigo eu quero estar, mas eu não vou parar de caminhar. Não pare e nunca te espero.